Uma mulher nos Estados Unidos, identificada como Kristen Danieli Graham, foi presa após deixar um bebê de 11 meses e um cachorro dentro de um carro por cerca de 6 horas, resultando na trágica morte de ambos. O caso ocorreu em setembro. A polícia foi acionada por um hospital após um idoso que estava no local relatar a morte da criança. Ao chegarem, as autoridades encontraram a criança dentro de um saco de lixo preto no carro. Kristen Danieli Graham, cuidadora da criança, foi presa por negligência infantil e crueldade animal. A situação ocorreu quando Kristen recebeu um telefonema de uma amiga por volta da 1 hora da manhã, pedindo que ela levasse cigarros a uma residência onde a amiga estava cuidando de um homem idoso. A criança e um cachorro foram colocados no veículo para acompanhá-la. Após realizar a compra, Kristen voltou para casa por volta das 8 horas, deixando a criança e o cachorro no carro com as janelas abertas e o veículo desligado. A tragédia ocorreu quando a bebê foi encontrada sem vida por volta das 14 horas. Kristen Danieli Graham foi detida e enfrenta acusações graves relacionadas à negligência infantil e crueldade animal. Este é um caso extremamente triste que destaca a importância de nunca deixar crianças ou animais de estimação sojinhos em um veículo, especialmente durante condições climáticas adversas.